Fala pessoal, estou aqui no meu pocinho, que eu estou cavocando, já faz uns dias eu não estou filmando cavocando Falta cavocar ainda né, o lado de lá, ele é bem fundo já está, quer dizer bem fundo não né, 1 metro e 10 mais ou menos Não é porque pegou laje né pessoal, eu vou mudar a câmera de lado e eu vou mostrar melhor para vocês Ó pessoal, vocês podem ver, eu cavoquei até aqui, isso aqui é tudo laje, ela vem até aqui e ela afunda e vai até lá Dei lá assim ó né, 1 metro e 10 deu, e daí ela vem aqui e está baixinho ainda, aqui pode ver ó pessoal Eu posso botar meu pé aqui ó, está vendo ó, estou de pé aqui, só não vou botar isso aqui que a bota está furada Aqui está baixinho, até onde é que vem lá, para cá está baixinho ainda E assim ela também é altinha ainda, só que eu tenho que ver pessoal, esse poço ainda não está acirando muita água sabe Que nem podem ver que agora deu uma chuva, está entrando até bastantinha água para dentro Aqui também, aqui tem a vertente que sempre tem né, mas é fraquinha também E eu tenho que ver, eu vou comprar uma manga, que daí lá de cima tem um pocinho aqui Lá de cima assim naqueles, daí eu sempre vou puxar a água de lá né, que vai ficar correndo direto Aqui sair de lá, eu vou entrar aqui, mas mesmo assim ó, podem ver Que aqui antes estava um pouco mais alto, quando eu cheguei agora já está abaixando Sinal que ele está infiltrando bastante água né Óbvio, até no começo, às vezes por causa disso ela está infiltrando bastante Mas eu vou ter que dar uma olhada né, se caso não fechar, vou ter que botar, se não ficar água cheia Vou ter que encher de lona né, fechar com lona E daí eu largo a água, daí fica, eu largo uns peixinhos pequenininhos aí dentro né Uns lambarezinhos, eu estava pensando em largar Mas é isso pessoal, espero que tenham gostado aí Mas quando eu estiver meio pronto assim, eu vou fazer mais uns vídeos tá bom Então é isso, deixe seu like se inscreve no canal se não é inscrito e Feito, valeu, tchau 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 Tchau